E a Rupi Calçados em Birigui, cheia de novidades pra você de toda a região. Aproveita e vem conferir tênis, sapatênis e papetes do 28 ao 35 por apenas 30 reais. Tem tênis, sapatênis e papetes e mocassins, sandálias e sapatilhas do 20 ao 27 por 25 reais. Tem botas do 20 ao 27 por apenas 30 reais. E ainda tênis de rodinha de 70 por 40 reais. Gente, é fabricação própria, nível exportação e ainda com preços muito bons. E ó, você já sabe né, vem aqui na Rupi Calçados, na Dominguzura 152 em Birigui. Vou repetir hein, calçados do 28 a 35 por 30 reais, do 20 ao 27 por 25 reais, botas por 30 reais. Você só vai encontrar aqui na Rupi Calçados. Aproveita.